Agradecer a presença de todos, é um prazer em termos conosco nesta tarde. Eu sou Paula Thaís, sou diretora da escola Ramiro Matos, onde vai funcionar o PAEE, o Centro de Educação para Alunos Especiais. E também vai funcionar a cultura. Lá na nossa escola nós teremos um espaço para nós trabalharmos com os nossos artistas. Muito bom! Esse é o nosso primeiro encontro com os conselheiros e os nossos artistas da região. Primeiro encontro de muitos outros que ainda irão acontecer. E para apresentar a nossa tarde com todo o seu conhecimento, eu convido o nosso coordenador Emílio para comparecer ao nosso palco. Boa tarde, queridos. É um grande prazer que esse momento acontece. O primeiro momento onde a cultura, digo aí, passa a estudar, a discutir sobre como estamos culturalmente falando, qual é o cenário que estamos, qual o cenário que já estivemos e como queremos chegar daqui a 10 anos, que é para a construção dos nossos planejamentos para o nosso sistema municipal de educação. Eu gostaria de chamar aqui ao palco nosso querido amigo Wilson. Ele é coordenador regional da cultura, representante do Estado, e ele vai falar para a gente, para a gente se apresentar, é claro, um pouquinho da importância do CPF da cultura. Que é exatamente isso que nós estamos trabalhando para construir. Dentro desse processo do CPF, um desses requisitos é ter um conselho. E hoje, em Bahia, já conseguimos passar pela Câmara de Vereadores a lei que criava o Conselho do Esporte e Cultura, conseguimos convocar parcela de autistas, conseguimos ter escuta e indicações, votação e conseguimos hoje já ter um conselho. Ah, é muito pouco. Que bom que é muito pouco. Melhor do que nada. A gente trabalha numa possibilidade de fazer sempre mais e sempre melhor. A gente sabe que uma mão não resolve. Uma mão não faz tudo. Ele precisa de várias mãos para construir, principalmente na área cultural. Então, assim, com vocês, nosso amigo e grande mestre Wilson. Boa tarde a todas e a todos. É uma grande honra e satisfação estar aqui com um conjunto de pessoas educadoras que têm um desafio grande de responsabilidade, educar, que não é coisa simples, mas é agradável e faz bem, porque a gente sabe que está evoluindo os seres humanos e evoluindo o conhecimento. Então, isso é nobre. E a cultura não pode estar diferente disso. A cultura está junto. Quando se fala de educação, a cultura é um complemento e ela está tão inserida, intrínseca, dentro da educação que é indissociável. Então, a gente costuma trabalhar muito historicamente a educação e a gente não costuma ter uma política própria da cultura. Como a Emília falou, a nossa cultura brasileira é forte, ela tem um papel importante no conhecimento social, econômico, em todos os sentidos. Nós não temos uma política pronta ainda. Nós estamos construindo. Temos um sistema nacional, um sistema estadual, nós estamos construindo sistemas municipais. O que acontece? Na educação já tem um sistema pronto, nacional, estadual e municipal. Na saúde também. E na cultura nós estamos já completando nos municípios, aí já está dando passos com isso, que já está cuidando do seu CPF, que o CPF da cultura, que a Emília referiu aqui, que a gente deu essa nomenclatura, é o conselho, o plano e o fundo. Porque são os três elementos fundamentais para a constituição de um sistema de cultura. Então, o sistema municipal tem outros elementos, mas fundamentalmente esses três que são imprescindíveis. Então, aqui em Iguaia já tem um fundo, já tem um conselho e tem um plano. Então, o que a gente precisa agora é alcançar nessa política municipal, junto com a educação também, a sala de aula, o espaço cultural. Eu falo isso porque eu tive o prazer também de participar de um projeto chamado Escolas Culturais, não sei se você vai falar, que é um projeto do Estado, que aconteceu só a edição, que está até correndo agora no PPA, para que tenha reedição desse projeto, que é importante. Teve Pico I, em Novo Cana, não sei se esteve aqui em Iguaia, mas eu fui coordenador desse projeto, é um projeto importantíssimo, porque tem um recurso, além da educação, tem um recurso específico para trabalhar na sala de aula, nas escolas, as vertentes artísticas e culturais. Então, é importante, e eu não vou me alongar muito, porque eu podia ficar para matar a educação de cultura, porque é uma coisa boa, e com a plateia tão privilegiada, como esse aqui, nesse público de educadoras e educadores, mas eu vou ficar nessa primeira fala, conforme o Emílio anunciou, anunciou a questão da importância da organização, da implementação também do CPF da cultura, que é a institucionalidade da cultura. Vamos falar assim, institucionalizar a cultura, porque ela é forte, ela é importante, ela é viva, ela é presente, é reconhecida, mas se não tiver lei, qualquer política, se não tiver lei, não tiver um recurso para aquela lei, então ela não funciona, ela funciona à vontade, na questão mais, não tem pujança de execução. Então, é isso. Eu agradeço a Emílio, a Dida e toda a equipe da Secretaria, e a todos vocês também pela paciência e atenção. Muito obrigado, professor Eusso, grande amigo da gente parceiro, por essas palavras, que demonstram o interesse, tanto do governo federal, como do governo estadual, de fomentar, de fato, as políticas culturais, para esse novo cenário global, brasileiro. Continuando, eu gostaria que deixasse claro, em nome dos conselheiros municipais de cultura, que nós já temos, Emílio Beira, no caso, presidente, o EI, não gostaria de ser, nesse momento, mas com a necessidade de construir, eu estou com a oportunidade, de estar mais perto dos estudos, relacionados à cultura, então, para que, nesse momento, antes, com mais velocidade, a comunidade, são o Wellington, Joel Ossi, Carlos José Campos, Manuel dos Santos, que são todos, membros do, poder político, do sistema político, normal, que é, e Jaminho dos Santos, Jair de Lai, Jair de Oliveira, Lisandra, e Urivaldo Campos, que são da comunidade, representando, tanto a parte religiosa, como o cantor, como o pintor, porque, no primeiro momento, convidamos todos, botamos o carro de som, para que houvesse participação, e dos presentes, houve a intenção, de querer se envolver, e participar, para que, os primeiros passos, fossem dados, ok, partindo daí, o conselho, era temporário, logo, daqui a algum tempo, um ano, dois, voltaremos, até a nova eleição, e espero que, com maior visibilidade, e com maior participação, engajamento, para que mais pessoas, possam, está estudando com a gente, está envolvido, batalhando, para que a gente, consiga, mais espaço, não só, com a comunidade, mas, principalmente, na gestão, pública, eu sempre penso, eu falo, sempre lá na Secretaria de Educação, que, às vezes, a gente esquece, o que já tem comentado ontem, falou ontem, bem claro, a Secretaria de Educação, e, cultura, não é apenas, a Secretaria de Educação, porque, perpassa, só a ideia, de que, se faz educação, sempre correndo, sempre buscando, o melhor, para a educação, sempre atrás de projetos, sempre professores, e coordenadores, brilhantes, pensando em educação, vamos dedicar, um pouquinho, também, desse brilhantismo, para pensar, também, cultura, como seres culturais, nós somos, como elas interferem, então, isso é formidável, então, eu gostaria de apresentar, para vocês, os nossos conselheiros, quem dos conselheiros, está aqui presente, por favor, poderia se levantar, aí, para que a comunidade visse, eu gostaria de ficar presente, tanto titular, quanto suplente, alguém pode, o Rivaldo Campos, por exemplo, presente, ali, o que mais está presente, o conselheiro, o que mais? Leila, Lisandra, Jade Lai, Jair, estou ali atrás, então, temos alguns conselheiros, presentes, é importante, e que a comunidade, também, graças a Deus, está aqui, próximo, Wesley, por favor, Wesley, nossa, homenagem, esse cara aí, Magno, me emociona em falar dele, porque eu sei do empenho dele, em movimentar a comunidade, às vezes, a gente não acha que uma, uma dorinha faz, mas faz, a gente não faz, talvez, não conseguiu fazer muito, ou fazer, lindos sóis, lindos dias, sempre lindos de sóis, mas, brilhou, em alguns dias, em alguns momentos, fez soberão, fundoria, porque, se não fosse ele, um dos incentivadores, a fomentar, a lei, é, ao de Blanc, na cidade, não teríamos, grandes contemplados, presentes aqui, não digo, que ele foi o responsável, mas, ele lutou, batalhou, pritou, e isso é importante, para todos, sabe, assim, perceber, que nós, individualmente, fazemos cultura, quando, tricotamos, com o bordão, contando histórias, para os nossos filhos, quando, fazemos aquela comida, como hoje, à tarde, nós experimentamos, essas deliciosas manjar, aí, esse, esse pudim de coco, esse, tapioca, então, assim, é uma arte, é, conseguir, perpassar, esse conhecimento, e trazer, tanto, tanto delícia, sabe, perceber nos cantores, nos poetas, nos pintores, a sensibilidade, de pegar o material, transformar em algo mais, para trazer um sentido, um sentimento, e isso, está dentro de nós, então, cultura, não está muito longe, da gente, cultura, está inserido, dentro da gente, nós respiramos, o que fazemos, em relação, a como vestimos, como falamos, como nos comportamos, como temos as relações, entre pessoas, isso tudo é cultura, então, vamos pensar, que cultura, está muito maior, quando a gente fala, com o nosso aluno, seria bom, evocar a cultura dele, para dar exemplo, evocar, a realidade dele, para dar exemplo, porque, sempre participa, de um termo de reis, e eu valorizo, esse termo de reis, mesmo não sendo, da minha cultura, da minha religião, respeitando, a cultura, do outro, eu me aproximo dele, porque eu mostro, para ele, que ele é tão diferente, de mim, apesar de ter, a minha própria ideia cultural, o meu próprio fazer cultural, a minha própria apropriação, do que é certo, do que é errado, baseado, na minha vivência de história, isso é importante, mas é importante, essencialmente, olhar para o outro, e ver o outro, como o outro, não apenas em si mesmo, mas ver o outro, como o outro, agente cultural, um ser, cheio de informações, únicas, que eu posso aprender, ao invés de julgar, ou afastar, a sensibilidade, é individual, para cada, na ideia, do acolhimento, da recepção, ou das relações, culturais, esse embate, cultural, aquilo que é, para mim, certo, culturalmente, nem sempre é certo, para o outro, culturalmente, entender, essas relações, é saudável, no âmbito, educacional, e no contexto, social, também, Magno, um, saudade de você, meu chão, grande amigo, pleno, pronto, vamos aqui, para o nosso, cadastro, municipal, de cultura, tudo começa, por um ponto, certo, nós temos aqui, o nosso QR Code, todos vocês, que apontaram o celular, nessa parte de QR Code, vou adirecionar vocês, direto, para o nosso cadastro, enquanto eu estiver falando aqui, eu gostaria que passasse a frequência da cultura, para que os presentes, assinassem, por favor, põe na mesa, para girar, por favor, pronto, quem pode se cadastrar, pode perguntar assim, eu sou professor, posso me cadastrar? Claro que pode, você faz algo, constrói algo, que trouxe, dos seus antepassados, que veio, essa informação, num legado histórico, perpassado, pela sociedade, você borda, você pinta, você é artesão, você é artista, você faz crochê, você faz comidas típicas, você faz ligo, você faz, com potas, geléias, você usa, desse fazer cultural, que foi passado, pela sociedade, e lança a mão disso, como diversão, como lazer, ou até mesmo, como fonte de renda, o nosso objetivo aqui, artistas, é que com o nosso cadastro, a comunidade, saiba quem é você, que a prefeitura, o poder público, saiba quem é você, nós precisamos aqui, por exemplo, tantas mãos de obra, para construir o nosso cenário, e às vezes, tem escassez de saber, quem são os artistas, que podem, ou estão livres, para fazer alguma coisa, ou ajudar, ou colaborar, ou ganhar algum recurso, para isso, ou até mesmo, para ser contemplados, nas leis, então, cadastrando, é o primeiro passo, para sabermos, quantos somos, temos quantos bordadores, temos quantos cantores, quantos artistas clássicos, como nós podemos, construir um projeto, para dez anos, se nós, de fato, não sabemos quem somos, então, é, um caminho, para você, que tem em sua casa, ou você mesmo, parente, amigo, alguém, que tem um talento, que você sabe, poxa, ela poderia investir, um pouquinho mais, isso aqui, que ele poderia brilhar, dá lá, docinha, cadastra ele lá, e vamos começar, de alvar, vamos ver, de que maneira, podemos fazer, espaços, eventos, estruturas, para você, mostrar sua habilidade, vocês viram, que muitos colegas, nossos amigos, aqui em Guaí, mostraram, seus talentos, aqui ontem, e hoje também, que coisa linda, né, mexer com a gente, está quietinho no canto, até sentindo, pouco calor, mas vem alguém lá, que canta, com aquela voz maravilhosa, com aquele talento, e a gente esquece, tudo no momento, então, queridos, presentes aqui, vamos lá, vamos juntos, nessa corrente, de transformar, a cultura, em Guaí, em algo, a mais, não vamos, ter a pretensão, de, ah, agora, vamos fazer, não, não é assim, Cristiano, vamos, continuar, fazendo, a cultura, é resistência, sabe, um povo, para manter, o seu legado, cultural, ele é resistente, não é, porque, o tema, também, a gente, evoca, muito bem, na jornada, da lógica, a resistência, de Deus, vai ser, pronto, para, dar sequência, claro, já falei demais, até, nós trouxemos, atenção, uma live, um vídeo live, da prefeitura, de BH, porque, em mim, você, não colocou os slides, aqui, passa, 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 posso fazer isso, mas farei isso, na próxima reunião, onde iremos, de fato, construir, o plano de ação, para receber, recurso, da lei, Paulo Gustavo, hoje, eu gostaria, que todos vocês, ouvissem, sobre a lei, que lei é essa, como, de certa forma, ela chegou, para os municípios, porquê, e quais as áreas, serão contempladas, com o conhecimento disso, teremos, a próxima reunião, para discutirmos, área, por área, como, esse recurso, que chegará, a iguaí, será, trabalhado, quem vai, dizer, como, vai ser gasto, esse recurso, é a própria, comunidade, comunidade, que faz, cultura, comunidade, que vive a cultura, então, quanto mais, forno, nos cadastrados, mais, abrangente, será, a participação, e, a contemplar, mais projetos, mais ideias, mais ideias variadas, mais ideias, novas, com, melhores potenciais, a lei, Paulo Gustavo, essa lei, que nós vamos estudar, ela abriu, um precedente, extraordinário, na verdade, ela está abrindo, um precedente, extraordinário, um ponto, principal, da lei, é quando, ela diz, que a partir de agora, toda, de qualquer, eventualidade, que ocorrer, em relação, à, impossibilidade, de aplicação pública, com a pandemia, ou outras, situações, vigora-se, a lei, ao de blanco, vigora-se, a possibilidade, de repassar, recurso, direto, para os fazedores, que serão impedidos, de ter concentração, em público, não precisará, retornar, leis, emergenciais, essa lei, ela fica, perpetuamente, até, que se tenha, uma nova lei, que lute, esta compreensão, a partir daí, toda, e qualquer situação, emergencial, que houver, a gente pode, invocar, a lei, para o Gustavo, no Brasil, a lei, para o Gustavo, e ela, vai abrir, a possibilidade, de artistas, serem contemplados, agora, é interessante, essa, compreensão, então, voltando, um dos legados, desta lei, é esta importância, ela, prevê, de antemão, que, ocorrendo, algo, parecido, tem, também, a cobertura, completa.